Olá, aqui é a Paula Barros e hoje eu vou de tag Amão Livros, então vem pra Nárnia. Então gente, essa tag é originalmente feita pela Thaís do Pronome Interrogativo, juntou com a Dessa e o Lucas, que eu vou deixar os links dos canais deles aqui. Eu acho interessante porque os meus filhos gostam muito de jogar, eu ainda não fui pega por esse jogo, não por falta de insistência deles, mas acho muito interessante e como eu gosto de suspense, é um pouco ligada a suspense esse jogo. E vamos lá, a tag achei bem interessante as perguntas aqui, as sugestões, então vamos lá. Então aqui é a primeira questão, que é Reunião de Emergência, é um livro que você quer desesperadamente que todo mundo leia. É claro que o livro que eu quero que todo mundo leia é da Agatha Christie, qualquer um, mas principalmente os que eu já li, eu não li todos ainda, então esse aqui que eu li esse ano, então eu coloquei aqui A Morte do Nilo. E acho sempre, né, a Agatha arrasa nas histórias, que a gente nunca sabe o que vai acontecer no final, apesar que a gente faz suposições, ela faz a gente se enganar completamente ou engana a gente, assim, que a gente acha que é aquilo, mas ela começa a mostrar pra gente que não é, e no final até que pode ser, e aí você fica meio, sabe, ela coloca tantos personagens, tantos suspeitos na história, que aí você fica, né, na dúvida. Por mais que você pense, assim, no final, sempre tem alguma surpresa, e O Morte do Nilo não é diferente. Indico aí, vai sair o filme, né, 2021, espero que não saiu esse ano por causa da pandemia, mas 2021 espero que saia o filme da Morte do Nilo. E é isso aí, é um livro que eu sempre indico, qualquer um da Agatha, tá aí, né? Agora, outra questão é, reportaram um livro de suspense com uma resolução surpreendente. Então, assim, não sei se é bem suspense, mas o livro que eu li esse ano com uma resolução surpreendente, com certeza é Verity, né, que eu fiquei, assim, embasbacada com o final, eu falei, gente, pelo amor de Deus, essa autora, Colin Hoover, me enganou completamente, né, eu senti uma otária no final dessa história, então, recomendo, é pesada, um pouco pesada, mas no final, assim, você fica, o quê que é isso, né? Essa pessoa aqui me fez de otária a história inteira, o tempo inteiro. Então, recomendo, e é bem surpreendente o final. A outra questão é, deixa eu ver aqui, é, Ejetar, um personagem que não faz a mínima diferença pra história. Então, pensei, pensei e não cheguei à conclusão de ter um personagem que não faz a diferença na história. Não cheguei a ler um livro, assim, que o personagem, sabe, não tem nada a ver. Todos acham que tem alguma coisa, alguma coisa importante que ligam as histórias que eu li, então, não lembrei de nenhum. E acho que é difícil, também, ter um personagem que não faça parte da trama da história. Quem sabe, futuramente, eu leio uma história assim, mas, provavelmente, não vou gostar, né, um personagem que não tá nem aí. Geralmente, é um personagem ou pra enganar, você achar que ele é suspeito de alguma coisa, né, no caso de livro de suspense, ou ele tem que fazer alguma parte daquela história, senão fica sem sentido. Então, esse ano, graças a Deus, eu não li nenhum livro assim. E também, não lembro de ter lido nas outras vezes. Então, vamos à outra pergunta. Impostor, o livro que está na sua estante, mas você nunca vai ler e está enrolando mesmo? Então, esse daqui é difícil, né, porque eu tenho muitos livros que eu ainda não li aqui na minha estante, mas eu tenho esperança de que vou conseguir lê-los, né, qualquer dia. Vamos ver. E aí, um livro que eu acho que eu nunca vou ler, porque eu já vi o filme várias vezes, e fiquei revoltada com o final da história, é Como Eu Era Antes de Você, né, e nem o livro da Jojo Moise eu li ainda. Eu tenho aqui alguns livros dela, que às vezes tem na promoção, acabei comprando, mas ainda não li nem o livro da Jojo Moise. Eu tenho amigas minhas que amam essa autora, mas eu ainda não li nenhum livro dela, e eu acho que esse aqui, eu tenho a trilogia dele. E falam que o segundo é pior, sei lá, o terceiro melhora um pouco, então, eu acho que eu nunca vou ler esse livro. Vamos lá, próxima pergunta. The Skill. Um livro de ficção científica que você quer muito ler. Então, deixa eu ver separei aqui. O livro de ficção científica que eu quero muito ler. Com certeza é do C.S. Lewis, essa que é uma trilogia que eu comprei há pouco tempo, e esse é o livro um, que se chama Além do Planeta Silencioso, é da trilogia cósmica. Gente, olha que livro maravilhoso, né? A Thomas Nelson arrasa, olha esse corte aqui colorido, como todas as edições aqui que eles lançaram do C.S. Lewis. Então, essa é uma trilogia de ficção científica. Então, como todas as obras do C.S. Lewis, eu pretendo ler em 2021, em breve, né? Por aí, ano afora, eu pretendo ler todas as obras dele em dia. Quero muito ler essa trilogia. Então, o outro é Polos, um livro que fez você sentir outro universo. Então, com certeza, O Fim da Infância, essa obra maravilhosa do Arthur C. Clarke. Eu comecei ali por causa do Resenha dos Sonhos, que ela indicou esse livro, a Tami. Então, assim, é um livro realmente surreal, que você se imagina em outro planeta, em outros universos, viajando pelos universos, conhecendo novos planetas. e você imagina o futuro da humanidade como será. Então, aqui tem coisas que você... Realmente, ele coloca a imaginação desse autor incrível, né? Porque ele coloca coisas que você nunca imaginou existirem. Então, você tem que pensar em como são essas coisas que ele está colocando aqui. Coisas que realmente, na verdade, não existem. Ou sei lá, se existem, né? Ou se irão existir. Mas, assim, você pensa no futuro, você pensa na humanidade, no espaço. E, assim, é um livro que realmente eu viajei mesmo, né? Para outros lugares, assim, incríveis. E surreais. Então, a outra tag é MiraHQ, um livro que todo mundo te indica para ler. Então, o livro que sempre eu vejo com o pessoal resenhando, falando dele, durante esse ano de 2020, é Um Lugar Bem Longe Daqui, de Délia Owens. Então, aqui é a minha edição dos intrínsecos, né? Quando eu assinava, essa edição maravilhosa de capa dura. Então, pretendo sim ler em breve. Eu sei que vai uma história bem, assim, forte. Que, com certeza, vai me fazer me sentir bem tocada. Porque, pelas resenhas que eu vi, né? As pessoas falam que é uma história muito interessante, muito forte. Uma escrita muito bem feita. Então, eu pretendo ler em breve. Esse aqui que todo mundo me indica para ler. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da tag. Se vocês querem que eu faça mais tag, eu sugerir aí alguma tag. Coloca aí nos comentários quais os livros que vocês se identificaram também. E vocês gostam de jogar, de ler. O que vocês fazem aí? Vocês gostam de fazer mais? E essas são as sugestões para outros vídeos aqui no canal. Vocês me falam. O que a gente vai fazer. Se Deus quiser aí mais vídeos, mais diferentes, com outras temáticas. Não só resenhas. Então, eu espero que vocês gostem. E me deem sugestões, certo? Então, se inscrevam no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!